O que é o Natal? Sua mãe, logo cedo, chegou para entregar o presente. Filha! Aonde você está, bebezinho? Aonde você está, elefantinho da mamãe? Aonde você está, home post? Aonde você está, chupeta de baleia? Aonde você está... Porra, que caralho! Oi, mamãe! A mamãe trouxe um presente com a filhinha. Não passei no Mac nem no Goi na Brasa. Não se anima, que não é de comer. Deixa eu ver. Olha que coisa linda! É a Barbie com espancada. Olha que linda! Filhinha! Mas a Olhinha não gostou nem um pouco do presente. E assabou com a sua mãe. Sabe aqui, tá? Pobre! Filha da puta! Você podia dar coisa melhor! Agora está querendo dinheiro para o Goi, para sair e pôr um presente melhor! Você não está gostando do presente, filhinha? Não gosto, não gosto! O que que você disse em caminhos? Não! O que que você disse? O que que você disse em caminhos? Como você sabia que uma mulher era caminhos? Não faz isso! Uma boneca, sua filha da puta! Sai daqui! Sai daqui! Você pode lidar coisa melhor! Tá? Volta para Recife! A mãe de Laurinha saiu então, magoada, chateada, com a cabeça inchada. Filhinha, deixa a perna de ovo não aparecendo! Mais tarde, quem chegou foi a tia de Laurinha. A tia de Laurinha, que morava na África. Ei, meu amor, na África, Nova Iorque! Ah, olha o presente, finíssimo! Também minha sobrinha. Minha sobrinha, esse cufre, ela é minha tia? É! Tia da Alemanha, que tava... Só que foi o dia do pacote! Minha, muito tempo no Brasil, trouxe um presente... Iiii! Você sabe que a tia... Só joias, tia trouxe um presente... E meltei no Brasil, comprei um shopping... Tia, quanto que você gastou nesse vestido? Isso não é um vestido, isso é uma gripe! Mas quanto foi? Trouxe de fossa, 78 mil euros! Testa, porque na José Paulino tá 15 reais, não é igual! Tá bom! Coisazinha não são comprada! Um presente finíssimo, chá! Fechou a luz! Não tem no Brasil! O quê? Por favor, as pessoas que estão na televisão... Guardou? O que que é isso? Deixa eu te mostrar... Esse presente é pra você pegar as nozes que vai ganhar em Natal e... Gosta de nós? Ai, eu chapa, isso tem nozes! Ai, eu não como nozes! Ai, eu não como nozes! Ai, eu não como nozes! Ai, eu não ia passar pouco a raça da sua tia! Sai daqui! Sai daqui, Xana! Como? Xana Summer! Sai daqui! Xana Summer! Ó, Xana tá mais aqui, ó! Ó, ó, ó! Entendeu? Vou sair, presente finíssimo! Obrigada! Essa menina seria quem? Você sai chateada, tá? Ah, é? Tá bem presente! Ah, o menino mandou pra você, ó! Manda ele ficar no cu! É pra você ficar no cu! Eu saio chateada! Você tem que sair chateada! Não, sai com essa... Ei, só um minuto! Só um minuto! Ei! Tá chateada? Porque pela cara não dá pra ser bem! Chateada rica é diferente! Desculpa! Ei, então! Que que você disse, Camiles? Ei, então, você deu um pai de Laurinha! Pai de Laurinha! Cadê? Cadê? Cadê o buf do papai? Cadê a garota pigles? Cadê aquela cintura? Cadê? Ah, eu quero chumar meu marido! Papai trouxe um presente pra você! Papai, por que? Cadê? 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 Olha que coisa mais linda! Ah, vai tomar no cu! Mas o papai pensou em você! O que que tá fazendo com essa porra? Minha capona! Tá aqui só falta os instrumentos mesmo! Cadê? 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 Eu não posso levar uma carta. Pega aí que eu consigo. Que que você disse pra mim? Vamos lá. Espera aí. Não, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. A minha mãe deixa. Vamos lá. Então, Laurinha começou a carta. Alpacaí com ela. Eu ensinei aqui. E assim disse assim. Aqui é Laurinha. Quando escreveu. Porque você é a minha última esperança. Minha mãe, na casa ridícula. Só me dá a boneca de braço do pobre. E me falou que era Barbie. Daí falei pra ela sair fora. Que que você disse pra mim? Minha tia e meu pai também. Quero uns nada a ver. Há essas pessoas da minha família. Tudo sem noção. Imagina que eu vou falar na escola pra galera. Se eu contar as coisas que elas deram. Então, conto com você, Papai Noel. Eu quero Xbox. Iphone. Um tablet. Ou então, um óculos óculos. Quando é John John. Você entende, né? Eu vou ficar aí esperando por você, Papai Noel. Papai Noel. Assina. Eu sei que você é velho, mas tem dinheiro. Tem horas. Laurinha. Ficou agora vendo a chegada do Papai Noel. Eis que eu caí da noite. Quem chega? Ele. Oi. Ai que delícia. Que Natal amado. O que é isso? Oi? Não tá arrefecendo, ignorante? Papai Noel. Bicho Noel, não é mesmo. Ou pode me chamar de Mary. Mary Christmas. Alô. Olha, se eu falar, você foi muito rebelde, tá? Em época do WhatsApp, perguntando, gatinha. Que criança é essa, gente? Pra começar, você vai ganhar o Caminho Suave, pra melhorar a caligrafinha. Quem tá rindo vai ficar da época do Caminho Suave, viu? Pra melhorar. Tem vários presentes que os doentes mandaram. Os doentes? Um beija pra lavar essa sua boca suja. Vai segurando. Uma cola print. Pra quê? Cê sabe pra que serve. Essa ponte nova que o Maluca fez. Foi o Maluca que fez. Não preciso mais. Não preciso mais. É, e tem mais coisa. Que? Rápido. Remédio pra emagrecer da Eva Life. Tá bom? Tem que ser semanal, tá? Pera aí. Tem mais. O CD de Vest, óbvio, Silvestre Montilla. Deus Feliz. Tá bom? Tem aí. E aí, Remis? Não. O último que eu comprei é o Lodisc. Mas, paparão, eu tinha um presente especial pra Aurelia. É o meu empregado, pessoalmente. Tu tá preparada? Tô, tô. Que ruas do Moris. O que? Pai Noel. Ai, Gabriel. Esse é a minha mãe dele. Mas, o que que eu vou fazer com isso? Enfia no cu. Não, eu não fico... Eu não fico ainda. Não, mas vai fazer agora. Não, papai. Que delícia! Sabe qual é o nome desse aparelho? É. Burilo. Vamos tocar um pouquinho pra terminar? DJ! DJ! Fala aqui! Fala aqui!